Oi, cancerianos! Vamos lá pra leitura semanal de vocês, é pra quem tem só Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Câncer. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Tá? Tá sendo lançado outro vídeo pra vocês hoje, que é um vídeo bônus. Então, quando acabar esse aqui, vai lá correndo ver o outro que eu lancei também. Pode ser que o outro não ressoa, esse aqui ressoa e vice-versa. Enfim, a balinha no fundo do baralho. Pode ser sim que a leitura não seja pra você, porque nem toda leitura vai ressoar não, gente. Em qualquer canal, pra qualquer pessoa, tá? Veja sempre os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer uma pastral pra saber esses signos, tá? Em todo vídeo eu deixo na descrição o link pra você fazer uma pastral. Muito provavelmente hoje vai ter live às 5h30, live pra leituras pessoais por 20 e 24 reais. Se você quiser aparecer, sinta-se à vontade. Essa semana, a live de quinta-feira provavelmente vai passar pra quarta-feira, tá, gente? É uma hora da tarde, porque quinta eu acho que vou ter compromisso. Tá bom? Abelha. Inverteu aqui. Borboleta invertida. Tartaruga. 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 Eu tô sentindo aqui, hum, unicórnio. Eu tô sentindo uma pessoa enrolando um grupo. Enrolando, enrolando um grupo. Enrolando mesmo. Olha, esse unicórnio aqui, pra quem me conhece, já tá no meu canal há muito tempo, sabe que o unicórnio também pode falar de pessoas que falam de espiritualidade. Trabalham com isso, tá? Então, pode ser até uma influência aqui, a pessoa que tá enrolando. Influência de espiritualidade é uma pessoa que nem trabalha com internet, mas trabalha com espiritualidade. Então, se você entender que você, ah, não é pra mim, cuidado que pode ser até uma influência, porque aqui fala de um grupo, pode ser milhares de pessoas aqui. Que tá enrolando você em um grupo. Porque eu acho que tá, é isso mesmo. Só que eu não quero ficar falando isso que vai parecer implicância, mas não é, porque eu acho que o universo usa o meu canal pra fazer denúncias também. Tipo de denúncias, assim, gente que não tá sendo responsável. Com espiritualidade. Paciência, a vida é assim, né? Pra quem acha que é implicância aí, não. Eles sabem aqui que é o tipo de denúncia. Tem uma pessoa enrolando um grupo, enrolando mesmo por algum motivo. Tá? A carta da borboleta é uma carta que fala de uma pessoa também, que se faz de som. A borboleta fica voando assim, seu objetivo, sabe? Você fala de som, só que ela é invertida, eu tô sentindo que não vai ganhar por muito tempo, não. Essa carta fala de muito tempo também. Então, aqui tem uma pessoa que as pessoas estão começando a desconfiar dessa pessoa já. Um grupo desconfiando de alguém. Aí pode ser no teu trabalho, pode ser na tua família. Eu acho que é uma pessoa fofa, é uma pessoa fofíssima. Mas não tá colando mais o que essa pessoa tá falando. As pessoas não tão acreditando mais. Então, eu tô sentindo que é uma pessoa aqui que todo mundo vai começar a se afastar. Aos pouquinhos que eu tô sentindo aqui. A carta da Tartaruga também fala de muito tempo pra mim. Então, uma coisa arrastada também. Então, aqui é como se uma pessoa jogasse um monte de narrativa que não tá colando mais. Só que aí o unicórnio, vocês ficam alerta que pode ser sim uma pessoa que trabalha com espiritualidade. De repente, jogou uma narrativa pra você e tá dando tudo errado, você é um grupo e tá começando a tentar enrolar vocês. Tá? Fecha parênteses aí. Mas não tá focando só nisso não. Vamos logo pro oráculo. Isso aqui é o Angels Answers. Aqui é um grupo. Você faz parte desse grupo, provavelmente. Ou você é a pessoa que tá enrolando o câncer. Ou você é a pessoa que tá enrolando aqui. Nossa, você sente uma pessoa muito fofinha, sabe? Pergunta aos anjos. Ó, eu acho que alguma influência aí de espiritualidade. Tá? Eu tô sentindo aqui a pessoa... Enfim, também. Tá? Mas não vou focar nisso não. Olha pelo sinal. Você acaba fazendo olhando os sinais. Os sinais aqui. Essa pessoa começa a se contradizer. Sabe? Uma pessoa joga uma narrativa e depois... Vou dar um exemplo. Uma pessoa joga uma narrativa que é fake news. Ela acreditando ou não na fake news. Aí pra poder confirmar aquela narrativa, porque é uma fake news, ela tem que inventar o que? Outra fake news. Então aqui tem uma pessoa que jogou um monte de narrativa no início, mas tá tentando justificar o que falou pelas coisas no momento que não tão dando certo como ela falou e tá se enrolando todo. As pessoas não tão acreditando mais. Entendeu? Sabe quando você fala uma narrativa? Eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar do Palmeiras. Eu sou flamenguista roxa, gente. Tipo, de acompanhar e me parar a canança. Eu não tenho ido muito não, porque eu não sou mais só torcedor. Mas quando era, direto. Flamengo, Flamengo tá primeirão, né? Enfim. Não sei, pelo menos nesse vídeo era. Flamengo, Palmeiras, eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai ganhar. O Flamengo tem o melhor time, que não sei o que, não sei o que. Aí o Flamengo vai e perde. Ah, mas perdeu, perdeu porque jogou mal pra caramba mesmo. Vou dar um exemplo, tô dando um exemplo. É um exemplo bem idiota, tá? Aí fica justificando, não porque o time tá desfalcado, porque o time, não sei o que. Pô, não interessa. Perdeu, perdeu feio. Porque às vezes um time... Faz aquele negócio de perder de uma forma muito assim, o time nem se sacrificou. Não adianta justificar. Perdeu, perdeu feio, não teve nem raça. É isso aí, tô dando um exemplo disso. É uma pessoa que depois fica tentando justificar uma coisa que não tá acontecendo. Depois que a pessoa falou alguma narrativa, e depois não tá acontecendo o que tá falando, tá começando a enrolar um grupo. Então pode ser na tua família, pode ser no trabalho, pode ser até uma coisa que... Um serviço que você fecharam pra você. Estão te enrolando pra poder te dar aquele serviço. Acontecer essa mentoria com o que vai acontecer. Seja lá o que for. Só que não por quê, não é só com você. Entendeu? Vou tirar o arcângel animal aqui e meter logo pro... Eu vou nem tirar duas cartas, vou tirar só o fundo do baralho. Tá? Vai ficar muita informação. Rinocerante. Seja forte e corajoso. É uma pessoa que tá se tentando parecer uma serenidade, assim, mas não tá colando, não. O imperador invertido. O diabo. O diabo. Aqui pode ser cor de amizade, uma pessoa que tá enrolando um grupo. Não tá colando mais. Seja escupinha esfarrapada. Tô sendo escupinha esfarrapada. Escupinha esfarrapada. Tá dando desculpinha esfarrapada. O enforcado invertido. Gente, o enforcado é uma carta que fala de ver pra uma outra perspectiva. Ele invertido tá simbolizando. Tipo assim, eu já tenho a minha percepção dessa pessoa já. Essa pessoa tá me enganando, me enganando um grupo. Tá se enrolando. A roda é a fortuna. De repente você e um grupo compara um serviço que a pessoa tá demorando pra entregar. Tá demorando pra entregar. Tá demorando pra fazer. Pode ser isso também, tá? Às vezes é uma coisa simples assim, tá? A sacerdotisa com a lua. Aí, gente. Duas cartas falam de coisas ocultas. Tem coisa escondida aqui. E se for... Eu acho que é uma influência mesmo. É uma pessoa que não tá... É uma pessoa que não tá intuindo as coisas de direito, não. É uma pessoa que pode ter até uma perturbação mental, sim. Por isso tem que tomar muito cuidado com as coisas que as pessoas falam em redes sociais. Porque a pessoa fala sobre espiritualidade, mas a pessoa pode ter até um problema psicológico. A gente tá falando muito sério com todo respeito. E qualquer pessoa pode ter isso. Só que a lua com o sacerdotismo é uma pessoa que não tá intuindo direito. Tá vendo coisas, vozes da minha cabeça, sim. Pode ser, pode. Por isso que eu tenho... Eu sempre falo pra vocês que a pessoa tem que confirmar com algum meio físico o que tá falando. Eu confirmo com carta. E, inclusive, nas minhas lives que eu faço, das pessoas que fazem tiradas comigo, a pessoa nem abre a boca e já sai a vida dela ali. Quem já fez leitura comigo sabe. Tem que provar no meio físico de alguma forma. Aqui pode ser uma pessoa que tem um problema até psicológico. Não é por isso que eu tô xingando uma pessoa ruim, não. Mas é uma pessoa que não tá nas suas faculdades mentais, não. Se for uma influência de espiritualidade. Não tá. Tá vendo? Ah, tô tendo desdobramento de alguma coisa e não tá se iludindo aqui. O mundo. Finalizações aqui. Agora vamos focar que aqui tá muito vários cenários, assim, tá? A rainha de espada. É uma... Muito forte se é uma mulher, pode ser um homem. A rainha de espada é uma pessoa que fala alguma coisa. Provavelmente é não falar. Tá? Ó, sete de ouro eu sou sozinho. Sete de ouro fala de pausa pra análise. Você analisando. Vocês analisando. A necessidade de analisar também. Gente, eu tô sentindo até você assim. Cara, eu não tenho cara de boba, não, pô. Essa pessoa tá claramente me enrolando, enrolando esse grupo. Lembrando, gente, que pode ser uma coisa aí na tua família, na tua vida. Até de algum serviço que você contratou que a pessoa tá enrolando pra fazer. Você é um grupo. Esse grupo pode ser a sua família, pode ser isso também. E toma cuidado, tá? Ou pode ter alguma coisa a ver com viagem. Essa carta até fala de viagem também. Tá? Forcado invertido. Pagem de pausa, o mensageiro. A carta da internet. Ai, meu Deus do céu. Pagem de espada. A rainha de ouro invertida. É uma pessoa que vai começar a perder dinheiro. A rainha de ouro é a reempreendedora. Essa pessoa aqui vai começar a perder dinheiro. Ninguém vai acreditar mais nessa pessoa. Vai perder fama. Aí, gente, se você é alguma influência de espiritualidade e tá falando fake news pras pessoas. Por isso que eu tô falando pra vocês tomarem cuidado. Porque quando as coisas que você falar começam a não acontecer, as pessoas vão se virar contra você. Ninguém vai acreditar mais em você. Fecha parênteses, tá? Toma cuidado. Porque aqui é uma coisa que já tá acontecendo com alguma influência de espiritualidade. Sol. Ninguém vai mais acreditar em você. Que foi, Nonô? Vem cá, mamãe. Vem. Rainha de copos, cavaleiro de ouro. O que que você quer dizer? Tem duas pessoas aqui. Pode ser dois homens, tá? Vem pra cá. Vem pra cá. Um mago com as de espada. O as da verdade. Eu falei pra vocês. Eu sempre falo. O tempo mostra... O tempo vai mostrar a verdade, gente. O mago com as de espada é uma verdade que tá prestes a aparecer aí. Essa pessoa aí... Não sei se a pessoa tá enrolando com... Pode ser que uma pessoa esteja enrolando com intenção. Porque sabe que não vai poder... Aquela coisa não vai acontecer. Ou porque ela tá vendo que não tá acontecendo. E tá tratando de enrolar vocês aí. A Roda da Fortuna. Mudança de ciclo destinado. Mais um aqui que eu vou passar a ser a doutesia lua. A torre querendo sair. E a carta da semana... Sabe esse thumbnail que eu boto no... Os thumbnail que eu boto pra cada vídeo. Que tem um título e uma cartinha que eu boto assim. Eu sempre tiro a carta da semana. Por isso que sempre muda. A carta da semana é a torre. Você vê aí quando acabar o vídeo. Você vai ver um thumbnail aí. A semana é verde, né? Porque eu sempre boto... Sempre botar o que? A manta que eu vou usar na semana também. Cavalheiro de espada é um corte. É um corte assim. Nove de ouro. Aqui é você pensando da sua própria forma. É sacerdotisa com a lua. A morte. Finalizações. Aqui é uma pessoa que vai ser... Se é uma pessoa famosa, por exemplo. A pessoa vai começar a ser abandonada pelas pessoas. Ninguém vai acreditar mais não. Vai perder dinheiro. Se foi uma pessoa que está... Se for um círculo de amizade. Uma pessoa que está enrolando um grupo. Uma pessoa que está escondendo coisa aqui. A morte acabou. Você não vai ser mais amiga dessa pessoa não. Acabou mesmo. Nove de espadas com mais de paus. É, aqui é alegria acabando. A gente pode falar de empolgação. Nove de espada fala de um desespero. Aqui pode ser o seu desespero. Se for alguma coisa assim de... Algum serviço que eu estava contando. Gente, algum de vocês até coisa assim até de casamento. Contratou um serviço. Aí a pessoa está com medo de... Vai precisar entregar no dia. Algum de vocês é uma coisa assim. Deu um desespero. Que é uma coisa que é ser alegre para você. Vai virar um desespero. Pode ser a energia dessa pessoa sabendo que está dando tudo errado aqui. Tudo que vendeu, falou para as pessoas, sei lá o que for. Não está acontecendo. É um desespero de alguém aqui. O imperador. Mais uma aqui que eu vou para o mundo. É complicado, gente. Dez de copas com páginas de espada. É uma pessoa que vendeu uma ideia muito linda. Rapaz, espada cada internet. Pode ser realmente coisa de internet. Um compra na internet. Serviço na internet que você comprou. Influência. Eu te vendeu uma coisa linda aqui. Dez de copas. Mas é tudo fake news. Quarto de ouro é medo de perder dinheiro. Fala mais aqui. É complicado, gente. Complicado aqui. Página de ouro com hierofante. Que pode ser um contrato mesmo. Nossa, me deu uma tontura agora, gente. Meu Deus do céu. Enfim. O que esse hierofante está com página de ouro? O hierofante faz várias coisas. O carro. Aqui um projeto para botar para frente. Que vai dar ruim. Provavelmente vai dar ruim. Cinco de copas. É. A minha intuição é danada. Eu sabia. Quando saiu essa combinação. Que é uma pessoa que começou um projeto de uma forma totalmente errada. Vai dar tudo errado. Cinco de copas de arrependimento. É ficar lamentando. O julgamento fala de você perceber, ter discernimento. Algum de vocês pode ser essa pessoa. Começou alguma coisa aqui. Até na internet. E se iludiu, gente. Fez de uma forma errada aqui. As pessoas vão começar a duvidar de você. O mundo. O mundo é uma finalização de um ciclo longo. Provavelmente é uma situação de muito tempo. Algum de vocês pode ser uma viagem. Tem a ver com viagem. Pacote de viagem. Você comprou um serviço. Seja lá o que for. Intercâmbio. Intercâmbio. Toma muito cuidado. Té de espada com dor de copas. Aqui é uma parceria acabando. A lua. Nobre de ouro com a temperança. Uma pessoa que vai acabar sozinha aqui. Aqui é a pessoa que vendeu uma ilusão. Unicórnio. Unicórnio é uma coisa ilusória também, né? Rei de ouro com quatro de paus. Quatro de copas. Apatia. Faz isso aqui. Algum de vocês, gente, é uma pessoa que falou que ia formar uma parceria pra trabalhar junto. Essa pessoa não vai aparecer, não. Eu não sei se... Diabo. Eu não sei se você, essa pessoa que tá vendendo alguma coisa aqui, que você contava com uma parceria e vim te ajudar. Essa pessoa não vai ver, não. Tá parecendo um pouco nessa parte com a leitura de leão. Entendeu? De repente, você pode ser essa pessoa que vendeu esse serviço aqui contando com a ajuda de alguém pra formar uma parceria. Aqui tem um rei de ouro. Pode falar até de amizade aqui. Também fala de estabilidade. Pra tocar esse projeto pra frente, a pessoa não vai ver. Ou vai embora, o diabo. Mais um aqui que eu vou finalizar, que eu vou tirar o ano de sexta-feira. Acho que tem mais a ver com essa leitura. Seis de ouro com sete de copas. Aí vai pegar no financeiro. Seis de ouro faz equilíbrio. Financeiro, sete de copas, eu não sei o que fazer. Sou perdida aqui. Sete de pausa. Ai, que situação. Eu falei... O que eu falei? Vou repetir o ano inteiro. Ó, vou encher o saco de vocês. É o ano do início do pagamento do carma. Mas, gente, eu fui na leitura do portal 0101. Aqui, claramente, uma pessoa que tomou uma decisão errada. Vender uma coisa e falar uma coisa e não tá conseguindo provar. Ou não tá acontecendo. Ou mude sua percepção. É isso aí. Aí tá se enrolando um grupo aqui. Aí você, se for esse grupo aqui, pode ser confirmação. Que a pessoa tá realmente... E é uma pessoa que finge que tá tudo bem, tá? Tá... Só que não tá, ó. Tá morrendo de medo no momento. Depende até uma amiga tua aí, Câncer. Que... Amigo que tá enrolando você em um grupo aí. Ah, gente. Mova essa lente padrões que você traz. É uma carta fácil de você sair da casinha de padrões. O elefante também fala de regra de sociedade. É... Conselheiro. Você foi uma influência, uma pessoa conselheira. Mas dava conselho... Fake news. Não tá acontecendo tudo. É com as coisas que ela tá falando. Ninguém tá acreditando mais. Aqui, se for um... Um serviço que você comprou. Que a pessoa não tá entregando. Aqui pode ser que... Não sei se o universo tá falando. Se você tem algum padrão que você não faz uma busca direito. De uma pessoa te oferecer serviço. Não sei. Aproveita o sucesso e a alegria. Aqui pode ser um círculo de amizade. Uma pessoa tentando enrolar um grupo. E vai acabar sozinha essa pessoa. Não rola mais ninguém, não. Coloque sua intenção e crie. Siga a voz da sua alma. Acenda suas paixões. É... Se for uma coisa que... Se você é essa pessoa unicórnio aqui... Me deu uma sensação que você é uma pessoa que tava empolgada. Você tá fazendo. Mas vai vir tudo por lá abaixo. Tem que pensar muito antes num plano B, plano C, plano D, gente. Aí a maioria de vocês, esse público aqui, que... Aqui, se você já faz corajoso, pode simbolizar que a pessoa que tá enrolando um grupo é uma pessoa que tá tentando parecer que tá tudo bem e tal. Mas não tá, não. Deixa nos comentários a situação de vocês. Eu gosto de ouvir o que vocês têm pra falar nos comentários. Mesmo que eu não curta ou não veja, eu leio tudo, tá, gente? Eu sempre tô com o celular do lado. O computador aqui tá do lado também. Tá bom? Veja o outro vídeo que tá sendo lançado hoje. E mais tarde tem live. Lembrando que essa semana, provavelmente, eu vou fazer a live hoje e amanhã uma hora. Não vai ter quinta-feira. Só sexta. E quinta-feira eu vou sair. Então, mais tarde, 5h30. Tá bom, gente? Beijo.